A gente ouve ao fundo o estrondo das explosões, foguetes, mísseis sendo disparados nesse momento. É o quinto dia de conflito, um conflito que já deixou mais de 2 mil mortos. E as explosões agora acontecendo, os bombardeios contra a ofensiva israelense no território da faixa de Gaza. E olha só, conforme a imagem vai clareando, conforme a fumaça vai se dissipando, a gente consegue ver as construções precárias do território da faixa de Gaza, ali quase em sua totalidade destruídas. As imagens ao vivo para você. A gente vai acompanhando a fumaça se dissipando e o cenário que se forma no território de Gaza agora. A gente segue de olho o que acontece em terra, também o que acontece nessa imagem aérea, já que o ataque aéreo é dessa forma que se dá a contra-ofensiva israelense. A gente, a imagem ao vivo. Então, aqui na programação da CNN Brasil, você vê, nesse momento, a câmera se posicionando para trazer o melhor ângulo para você dessas explosões que acontecem agora em Gaza. Meio dia e 33 minutos, horário local. E foguetes e mísseis são disparados. Derla Cardoso está comigo, nossa editora de Internacional. Alderla, esse é um dos pontos de tensão, nesse momento, para Israel. Falava há pouco sobre essa possibilidade de uma intensificação nas próximas horas dos bombardeios, dos ataques aéreos, para que tenha início uma incursão terrestre. Israel, nesse momento, convoca reservistas, inclusive israelenses que estão, por exemplo, na América do Sul. Israelenses que estavam em viagem de lazer, em viagem de turismo, nesse momento, sendo convocados os reservistas para o território, para o país, justamente alimentando essa possibilidade de uma incursão terrestre nas próximas horas. Lembrando que essa é uma região de tensão agora em Israel, a fronteira com a faixa de Gaza, mas também há uma preocupação com o norte do país, na fronteira com o Líbano, devido a ataques do grupo resbola. Pois é, Carol, bom dia para você e para quem acompanha o novo dia da CNN. Sim, aquela tensão no norte de Israel, no sul do Líbano, começou a ganhar novos contornos hoje de manhã. Isso porque o exército de Israel disse que respondeu a ataques feitos pelo grupo resbola com mísseis para dentro do território de Israel. O exército israelense respondeu com disparos de artilharia em direção ao sul do Líbano. E outra coisa, Carol, neste momento, sirenes tocam no norte de Israel com o exército, alertando a população de que novos ataques podem vir tanto do sul do Líbano, quanto ali da fronteira também da Síria, onde esses grupos aliados do Hamas, eles atuam. Então, a tensão realmente no norte de Israel toma novos contornos. A gente faz silêncio aqui para ouvirmos os bombardeios, as explosões. Essas são as primeiras horas desta quarta-feira no território da faixa de Gaza. Mais bombardeios, mais ataques. E o que vimos aí de mudança de cenário nas últimas duas horas foi a intensificação desses bombardeios. Houve também a realização dessa contra-ofensiva durante a noite, madrugada. Inclusive, nas imagens que traremos em instantes, era possível ver todo o território no escuro, devido ao bloqueio do fornecimento de energia elétrica, bloqueio imposto por Israel. Durante a manhã, registro de alguns bombardeios, porém, houve agora uma intensificação desses ataques. Como a gente consegue acompanhar, são imagens ao vivo que trazemos aqui para você. Colunas de fumaça, mais uma vez, se formando no horizonte do território da faixa de Gaza. Perla Cardoso destacava a situação. Vou aqui interrompendo a fala conforme a notícia acontece, conforme a informação vai chegando. A imagem aérea dá para você a dimensão de como se dá o lançamento desses mísseis, desses foguetes. Lembrando que ontem, Derla, houve também o disparo de foguetes do grupo Hamas. Portanto, tivemos o registro durante o dia de ontem de foguetes disparados contra o território israelense a partir da faixa de Gaza. Hoje, houve algum ataque do grupo Hamas? Hoje, até o momento, não chegou a informação, Carol. Mas ontem foi feito um grande ataque pelo Hamas. Centenas de foguetes foram disparados em direção à fronteira norte de Gaza, atingindo a cidade principalmente de Ashkelon, onde a equipe da CNN estava. Nossa equipe teve que procurar abrigo diante da ameaça que veio do céu. Centenas de foguetes disparados. Falando um pouquinho sobre a situação de Gaza, até ontem a gente tinha um pouco de energia elétrica em Gaza, energia fornecida dentro do próprio território. Mas o governo local, ali administrado pelo Hamas, Carol, alertou há pouco que o restante de energia que o território tem vai se acabar nas próximas horas. O que isso quer dizer é que hospitais, muito provavelmente, vão ter dificuldade de funcionar, já que o combustível também que é utilizado nos geradores de energia está para acabar. Esse cerco completo de Israel, ele afeta também a entrega de combustível que é usado nesses geradores. Lembrando que a Organização das Nações Unidas, nesse momento, faz um apelo para a instalação de corredores humanitários, numa tentativa de garantir o fornecimento de alimentos, de água, à população do território da faixa de Gaza. E as explosões não param. Nesse momento, uma intensificação dos bombardeios e das explosões, quando passa de meio-dia no horário local. A fumaça vai se dissipando, olha só, em destaque aí para você, no canto esquerdo do seu vídeo, as construções parcialmente destruídas, as construções que já são precárias nesse território. A gente vê ali, olha só, ainda algumas colunas de fumaça por conta das explosões. Há pouco a gente sequer tinha visibilidade nessa região, conforme a fumaça vai se dissipando, as imagens ficam mais claras e a gente consegue ter a dimensão da destruição, exatamente onde houve esse bombardeio, onde houve essa explosão. Pois é, Carol. E o que a gente pode esperar também é um aumento do número de mortos. Há pouco, a Danúbia atualizou para a gente o número de mortos, mais de 900 mortos só ali na região de Gaza. E a gente também tem um número de profissionais da imprensa. Mais explosões, Carol. Profissionais da imprensa que morreram dentro da faixa de Gaza. Já chega a 7 o número de jornalistas que morreram cobrindo esse conflito desde sábado, Carol. A gente vai acompanhando a imagem ao vivo, evidentemente por conta das explosões, a gente vai interrompendo aqui as informações, informação em tempo real, chegando para você ligado aqui na programação da CNN Brasil. As explosões sob dois ângulos, uma imagem mais aérea, quando a gente consegue ver ali ao fundo a coluna de fumaça. E aqui no canto esquerdo do seu vídeo, mais uma explosão aconteceu em instantes, daí essa grande coluna de fumaça preta já tomando conta da tela, já tomando conta desse ângulo.